O Grupo Asa vai completar 10 anos em fevereiro de 2022 e ele tem muita história já para contar nesses quase 10 anos, mas também está se preparando muito para o futuro, né Dr. Paulo? Então, boa tarde a todos. A gente está num período muito especial, completando 10 anos de atividade em Campo Grande, oferecendo serviço de anestesiologia de excelência para toda a população e ao mesmo tempo, além de todo esse período aí, toda essa história, esses desafios que vencemos nesse período todo, a gente ainda está se preparando para os desafios vindouros, grandes redes hospitilares estão chegando em Campo Grande, o Asa está sempre atento às novas oportunidades, sempre preocupado em oferecer um atendimento de qualidade, de excelência para todos os nossos pacientes, sempre com aquela mentalidade de valorizar nossos clientes, nossos cirurgiões e nossa equipe de maneira geral. O que eu achei mais interessante foi esse consultório muito bem localizado aqui no Shopping Campo Grande, com estacionamento, um consultório super moderno, né? Como é que foi essa ideia de propor mais uma facilidade para quem usa o Asa anestesia? Então, há pouco mais de um ano atrás, no período pré-pandemia, eu levei essa ideia para o nosso conselho e de comum acordo, todos aceitaram, acharam uma boa ideia e por que a gente trouxe o consultório aqui para o Shopping Campo Grande? Para oferecer uma maior acessibilidade aos nossos pacientes, né? Oferecer conforto, ser atendido num local bonito, num local mais amplo e ao mesmo tempo os pacientes têm a oportunidade de executar alguma tarefa, alguma tarefa rotineira do dia a dia, aqui tem muitos serviços que eles podem ter acesso, enfim, os pacientes adoram, ficaram felizes com a novidade, são muito bem recebidos aqui e a ideia é essa, sempre estar tentando inovar e oferecer o que há de melhor em atendimento, em anestesiologia para a nossa população sumatogrossense.